A TV do Gringo está no ar, oferecimento Ecosil, você conhece, você confia Silvio Bezerra, nosso entrevistado na TV do Gringo Silvio, explica para os torcedores essa renovação de parceria que aconteceu entre a ABC Futebol Clube e a Ecosil para o triênio de 2013 a 2015 que inclui também, além da renovação do patrocínio da Ecosil com a ABC também a construção de um placar eletrônico para o clube Bom, nós tivemos a semana passada aqui uma reunião com o nosso conselho de administração com os nossos sócios estrangeiros e apresentamos os resultados do ano inclusive os investimentos que foram feitos no ABC Os resultados apresentados mostraram que os números adivinhados do patrocínio foram favoráveis à nossa empresa e acreditamos também que foram favoráveis ao clube o retorno de imagem para a nossa empresa e para o clube também é tanto que nós ganhamos um prêmio nacional através do SECOV de São Paulo que é o Sindicato das Imobiliárias de São Paulo um prêmio nacional chamado Prêmio Master Imobiliário que pela primeira vez uma empresa do Nordeste ganhou e esse prêmio foi exatamente da parceria entre o ABC e a Ecosil para comercializar o empreendimento que fica lá ao estádio, ao lado do nosso estádio Frasqueirão Com os resultados que nós obtivemos durante o ano foi proposto pela diretoria da ABC, pelo próprio Rubens Guilherme a renovação do patrocínio nós submetemos ao nosso conselho de administração e nós tivemos a aprovação por parte do nosso conselho da renovação com um investimento logicamente do sonho maior do torcedor da ABC que era o pagamento, a aquisição de um placar eletrônico num padrão de nível internacional então nós resolvemos surpreender e presentear a torcida com o anúncio, a semana passada, da compra do placar eletrônico que deverá ser entregue nos próximos 60, 70 dias um placar altamente moderno, de alta definição quando vai ser possível assistir replays de jogadas tiratemas, lances, show de intervalo enfim, tudo que um placar eletrônico moderno favorece o que permite se fazer o ABC vai usar o placar para fazer as divulgações e nós, logicamente, também a Ecosil também terá um espaço lá publicitário para ter o retorno do investimento Silvio provando que o investimento no futebol é bom para o patrocinador e também para quem é patrocinado e muito mais em Natal onde estamos às vésperas de uma Copa do Mundo em 2014 e é justamente nesse triênio de 2013 a 2015 que a Ecosil também renova seu patrocínio tem também uma Copa do Mundo chegando em 2014 isso também fortalece esse tipo de ação, né? Sem dúvida nenhuma a gente sabe que o campo da ABC é hoje praticamente o único estádio da cidade de Natal e a gente imagina que o placar e a estrutura que a ABC tem hoje estando arrumada como está estando disponibilizando recursos de alto nível como vai ser disponibilizado deverá ser utilizado por algumas das seleções que aqui passarão para treinamento, enfim para fazer uso do campo e até mesmo para que o próprio clube possa usar para shows e eventos de outras atividades esportivas ou de outras atividades comerciais que assim se deseja que se faça como o Rubens mencionou que pretende utilizar o estádio para fazer shows e eventos grandes de outra natureza e aí e aí